e a receber, discutir, a votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo da data de 31 de 8 de 2017. Da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária da Secretaria do Estado e Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento número 7.281, 7.284, 7.287, 2017. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Pler, número 72, 2016, em turno único de autoria popular, que contém as propostas relativas a sub-tema 1, prevenção social ao crime recebidas na reunião plenária final do Parlamento Jovem. Como relator, passo a emitir o meu parecer. A proposta de ação legislativa, número 72, 2016, proveniente do Parlamento Jovem, Minas, 2015, contém as propostas relativas a sub-tema 1, prevenção social ao crime, recebidas na reunião plenária final do Parlamento Jovem, edição 2015, no dia 23 de 10 de 2015, cujo tema geral da segurança pública e direitos humanos. Publicada no Diário Legislativo 25 de 8 de 2016, a matéria foi distribuída e essa comissão para receber parecer. Em cumprimento ao dispositivo no artigo 132, parágrafo 16, a linha A, combinando com o artigo 289 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa, número 72, 2016, na forma dos requerimentos anexos. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Pleno número 76, 2016. Essa é a da Marília, não é? Parecer seria da deputada Marília Campos, que não se encontra. Eu solicito o deputado Eduardo Bechir para fazer a relatoria. Sim, senhor presidente. Aparecer, sob proposta de ação legislativa 73, 2016, da Comissão de Participação Popular, a proposta de ação legislativa 73, 2016, proveniente do Parlamento Jovem Minas, 2015, contém as propostas relativas à subemenda 2, subtema 2, pretensão dos segmentos vulneráveis recebidas na reunião plenária final do Parlamento Jovem, edição de 2015, no dia 23 de 10 de 2015, cujo tema foi Segurança Pública e Direitos Humanos. Publicado no Diário Legislativo, em 25 de 8 de 2016, a matéria foi distribuída a esta comissão para receber parecer, em cumprimento ao disposto no artigo 102, 16, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno. O Parlamento Jovem Minas é um projeto desenvolvido e coordenado pela LMG por meio da Escola Legislativa e PUC Minas, por meio do Instituto de Ciências Sociais e Pé-Relatoria de Extensão, em parceria com câmaras municipais de diferentes regiões do Estado. O projeto tem como objetivo estimular a formação política e cidadã de estudantes dos ensinos médios e superiores dos municípios, para tanto promover atividades que elevam esses jovens a compreender melhor a organização dos poderes, em especial o legislativo, e a importância da participação popular no Parlamento. A cada ano, o tema de relevância social e de interesse dos jovens é abordado por meio de diversas atividades em estudos e debates e deliberação. Conclusão. Em face do exposto, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa 73 de 2016, na forma dos requerimentos em anexo, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, parecer. Os deputados, deputados que apropam nesse comissão. Aprovado, parecer. Aprovado, parecer. Pleno nº 74, 2016, em turno 1, de Autoria Popular, que contém as propostas relativas ao sub-tema 3, Novas Perspectivas para a Atuação Policial, recebidas na reunião plenária final do Parlamento Jovem, edição 2015. A proposta de ação legislativa nº 74, 2016, proveniente do Parlamento Jovem, Minas, 2015, contém as propostas relativas ao sub-tema 3, Novas Perspectivas para a Atuação Policial, recebidas da reunião plenária final do Parlamento Jovem, edição 2015, do dia 23 de 10 de 2015, cujo tema geral foi segurança pública e direitos humanos. Publicado no Diário Legislativo 25 de outubro de 2016, a matéria foi distribuída a esta comissão para receber parecer em cumprimento ao disposto no artigo 102, parágrafo 16, a linha A, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno. Diante do esforço, somos pelo acolhimento da proposta de ação legislativa nº 74, 2018, na forma dos requerimentos anetos. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam as noites como estão. Aprovado, parecer. Ples, nº 76, 2016, solicita ao deputado Eduardo Bechir para que faça a relatoria. Pois não, presidente. Aparecer sobre a proposta de ação legislativa 76, 2016, a proposta de ação legislativa 76, 2016, proveniente do Parlamento Jovem de Minas, contém propostas relativas ao subtema 2, trânsito e transporte, recebidas na reunião plenária final do Parlamento Jovem de 2016, no dia 26 de 8, do corrente 16, cujo tema geral foi mobilidade urbana, onde dá para chegar. Publicado no Diário Legislativo, em 6 de 10 de 2016, vem a proposta a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 102, 16º-A, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno. A conclusão da proposta legislativa 76, 2016, é a seguinte, senhor presidente. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da refeita proposta na forma dos requerimentos em anexo. Esse é o relato. Obrigado, deputado Eduardo Bichir. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, como estão, aprovados. Plé 77, em turno 1 de Autoria Popular, que contém as propostas relativas ao subtema 3. Também eu passo a relatoria ao deputado Eduardo Bichir. Aparecer sua proposta de ação legislativa 77, 2016. A proposta de ação legislativa provenida do Parlamento Jovem de Minas contém propostas relativas ao subtema 3, mobilidade e estrutura, recebida na reunião plenária final do Parlamento Jovem de 2016, no dia 26 de 8 de 2016, cujo tema central, geral, foi mobilidade urbana, aonde dá para chegar, e publicado no Diário Legislativo em 6 de 10 de 2016. Vem a proposta a essa comissão para receber parecer nos termos do artigo 102, 16A, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno. Conclusão, presidente. Diante do exposto, somos pelo acolhimento da proposta à ação legislativa 77, 2016, na forma de requerimento em anexo. Esse é o relato, presidente. Muito obrigado, deputado Eduardo Bixi. Em discussão, parecer. Não tendo deputado que iria discutir, encerro a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Passo a presidência ao deputado Geraldo Pimenta para a leitura de requerimento de minha autoria. Passo a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Geraldo. Obrigado. Com a palavra, deputado Jean Freire, para a leitura de requerimentos de sua autoria. Excelentíssimo, presidente da comissão de participação popular. Deputado, que é subserva, quer dou a excelência nos termos regimentais. Que seja realizado o debate público para discutir o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Jean Freire. Pela ordem, presidente. Pois não. Com a palavra, deputado Eduardo Bixi. Eu queria somente cumprimentar o ex-deputado Scar Miranda, sindicalista, trabalhador, e que faz presente nessa reunião. Não poderia deixar de cumprimentá-lo e sempre dar as boas-vindas. Aqui esteve por pouco tempo, mas mostrou muita raça, determinação. Um trabalho muito arrojado. É bom ver um amigo aqui. Seja sempre muito bem-vindo a esta casa. Muito obrigado, deputado. Também deixo aí meu abraço. Seja bem-vindo a esta casa, sempre aberta. Com certeza passou por aqui, deixou grande trabalho e ainda pode cumprir grande função aqui. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser representada nessa fase. Presidente. Com a palavra, deputado Geraldo Pimenta. Deputado Duarte Bixi, deputado Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, e quero também cumprimentar o ex-deputado sindicalista, o Miranda. Cumprimentos a todos os servidores presentes aqui também. Presidente. Vai acontecer, na próxima sexta-feira, em Sacramento, no Triângulo Mineiro, uma manifestação em defesa das usinas da CEMIC. Governo Federal na sua política de desnacionalização, de privatização de todo o setor elétrico, coloca à venda as usinas da CEMIC. Quatro usinas. Isso vai ser um prejuízo muito grande, não só para a CEMIC, mas para todos os consumidores da energia elétrica. indústrias e consumidores e consumidores particulares. Além de causar os impactos negativos de aumento dos preços da energia elétrica, da perda da soberania de um setor estratégico, que a energia certamente que vai vender a preço de banana e que dificilmente, nas mãos de uma empresa chinesa ou de qualquer outra nacionalidade, a gente vai ter controle mínimo dos preços e da qualidade dos serviços depois de desnacionalizados. Então, eu queria convidar a todos que vai ter caravanas para Sacramento, no Triângulo, em defesa da CEMIC. E a Frente Mineira, em defesa das usinas da CEMIC, está chamando toda Minas Gerais para defender essas usinas que estão estratégicas, não só para a CEMIC, mas para toda Minas Gerais. Sexta-feira, 14 horas, em Sacramento, na defesa da usina de Jaguara. Uma segunda questão, senhor presidente, é que ontem aconteceu a quarta morte de um trabalhador vítima do acidente na usina da Gerdau em Ouro Branco. Quarto trabalhador morto após o dia 15 de agosto. Além de dez feridos graves que ainda estão internados. E a morte desses trabalhadores tem sido denunciada nos quatro cantos de Minas e do Brasil, assim como cinco mil mortes por ano que acontecem em acidentes de trabalho, nas fábricas ou nas obras, nos canteiros de obras ou nos locais de trabalho. Cinco mil pessoas morrem todo ano vítima de acidentes de trabalho, além de 750 mil trabalhadores que se acidentam no trabalho. então a gente está aqui fazendo mais essa denúncia porque o movimento sindical tem convocado atos e manifestações contra as péssimas condições de trabalho que os trabalhadores da Gerdau vêm enfrentando lá na Gerdau em Ouro Branco e a gente também aprovou aqui na casa uma audiência pública onde a gente vai discutir as péssimas condições de trabalho que a Gerdau vem oferecendo aos seus trabalhadores bem como as condições de trabalho que vêm enfrentando os trabalhadores em Minas Gerais nas diversas atividades econômicas e de serviços e que poderão ser agravadas com essa nova legislação aprovada com a reforma trabalhista que precariza mais ainda o trabalho que terceiriza o trabalho e que sem dúvida vai refletir na vida dos trabalhadores então brevemente a gente está convocando essa audiência pública onde a gente vai estar discutindo as condições de trabalho nas várias empresas e serviços de Minas Gerais discutir as condições de trabalho e aprovar medidas para impedir essa tragédia que tem acontecido com mortes e ferimentos de trabalhadores nos seus locais de trabalho é isso que eu queria dizer muito obrigado muito obrigado deputado que traz essa contribuição importante relembrar sobre a questão da CEMIG reforçando e a questão da saúde vossa excelência que também é profissional da saúde sabe a importância da saúde da segurança do trabalhador cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoga os membros para a próxima reunião ordinária determina